Aqui se brinca, aqui entrega o seu pé prazer Mas ninguém joga pra perder, é pra valer Em Porto Rico, juro que fico ao seu dispor Bom bom, eu faço lou em seu louvor Vai entender Desta pera, há um bom fim E de joelhos eu pedi E Javi Love, com você Daqui pra frente Menininha A Mãe Senhora do Candomblé Eu fiz bandinga pra você Desfazer vem Se um dia o meu São Jorge me atendeu Do mundo pra você Desfazer vem Do mundo pra você 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 E de joelhos eu pedi Desta pera, há um bom fim Do mundo pra você Do mundo pra você Do mundo pra você Desfazer vem Se algum dia o meu São Jorge me atendeu Eu dou o meu São Jorge me atendeu Eu dou o mundo pra você Eu dou o mundo pra você Desfazer vem Eu dou o meu São Jorge me atendeu Obrigado Obrigada 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 Obrigada